Hey Kids! Sim, sim, você está certo! Merece uma dança de Halloween! Go, go! Jack e lantana Aranhas e doces legais Halloween é festa Não precisa se assustar Tem bruxa, tem saci, tem lobisomem também Todos estão curtindo a luz do luar Jack e lantana Aranhas e doces legais Halloween é festa Não precisa se assustar E agora, abra cadabra! Nossa aventura continua! Muito obrigada, papai! Ai, meus monstrinhos fofos Aqui estão umas guloseimas Para vocês começarem Mas tenho certeza que com essas fantasias Suas cenas ficarão cheias de doces em pouco tempo Sim, Crunchy? Você não sabe? No Halloween você bate em todas as portas E pede doces Go, 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 go! Oh, não! Temos que atravessar o jardim no escuro Tem muitos monstros de Halloween nos esperando pra... Nos... Nos... Pegar! Vem, Crunchy! Estamos sozinhos! Que tal se dançarmos um pouco pra se sentir melhor? Se você só quiser uns doces de Halloween Tem um monstro vai querer te assustar Não demore pra pegar a sua cesta de doces Abra cadabra, vai acabar Halloween é festa Não precisa se assustar Cacau! Jenna? Tiago? Que bom que você tá aqui Fiquei com um pouco de medo no jardim Mas enfim É mais divertido fazer Travessura ou doce juntos Mesmo que só reste um cesto Porque alguém comeu os outros dois Pronto, crianças Alguns doces de Halloween Mas antes de passarem pelo quintal pra chegar em casa No escuro Aqui vai uma musiquinha Jack e lantana Aranhas de doces legais Halloween é festa Não precisa se assustar Adivinha? Eu não tenho mais medo do Halloween Eu também não Bingo Você pode latir à vontade Desculpa, Bingo Mas não foi legal você ter comido todos os nossos doces Pai, minha varinha mágica sumiu Meu buru também Crunch Você pegou? Mas que coisa Mas que coisa Não consigo achar meu estetoscópio Tomar uma flor sem chocolate E qualquer brinquedo É do arrumar Abracadabra Abracadabra Alacazor Abracadabra Alacazor Alacazor Eu vou olhar aqui Oh não Os rastros pararam Eu e o Crunch Eu e o Crunch Continuaremos investigando Vamos para a lagoa E nós vamos olhar no quintal Mãe, mãe O Crunch encontrou seu esteroscópio Obrigada, Crunch Você é um ótimo detetive Isso merece uma dança Vamos lá Abracadabra Alacazor Sou uma bruxinha Só faço bem Com meus poderes mágicos Posso transformar Uma florzinha em chocolate E qualquer brinquedo ou arrumar Abracadabra Alacazor Abracadabra Alacazor Vamos! Agora temos que encontrar o bolo E a farinha mágica Go-go-gui Go-go-gui-ga Go-go Não! Abracadabra Você já pode sair do seu esconderijo agora Então foi você, Bingo Abracadabra Bingo Você é mais sapeca que uma bruxa malvada No último dia de outubro Quando o sol está se pondo A lua está surgindo Tudo parece macabro É o momento pelo qual eu espero Para então aparecer Pois quer dizer Que o Halloween está aqui! Sou o Jack É o Jack Jack lanterna Sou o Jack É o Jack Abóbora Feliz Feliz Todo ano em outubro eu apareço aqui Vestir minha fantasia é muito legal Posso ser qualquer coisa até um animal Pirata ou um lobo ou um animal Pirata ou um lobo ou uma árvore Uma árvore Roubou um fantasma ou esse daqui Sou o Jack É o Jack Jack lanterna Sou o Jack É o Jack Abóbora Feliz Feliz Todo ano em outubro eu apareço aqui Vamos até a porta e a campainha tocar A gente fica ali pra sem te aguardar Doces ou travessuras com os meus amigos Recebemos os doces e lá vamos de novo Sou o Jack É o Jack Jack lanterna Sou o Jack É o Jack Abóbora Feliz Feliz Todo ano em outubro eu apareço aqui Halloween pode assustar um pouco Tem gente vestida até de monstro Não se assuste é só pra brincar São só fantasias só um faz de contar Então quando você estiver lá fora Pegando os doces que mais adora Vai me ver por lá me divertindo Diga feliz Halloween vem cantar comigo Sou o Jack É o Jack Jack lanterna Sou o Jack É o Jack Abóbora Feliz Feliz Todo ano em outubro eu apareço aqui Sou o Jack É o Jack Jack lanterna Sou o Jack É o Jack Abóbora Feliz Todo ano em outubro eu apareço aqui Eu apareço aqui Eu apareço aqui É Halloween É Halloween É Hora de curtir É Halloween É Halloween É Halloween É Hora de curtir É Halloween Travessuras ou doces Vou te assustar É Halloween Travessuras ou doces Vou te assustar É Halloween Pode ser mais rápido É Halloween, é Halloween, é hora de curtir. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é hora de curtir. É Halloween. Travessuras ou doces, vou te assustar. É Halloween, travessuras ou doces, vou te assustar. É Halloween. Mais rápido. É Halloween, é Halloween, é hora de curtir. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é hora de curtir. É Halloween. Travessuras ou doces, vou te assustar. É Halloween, travessuras ou doces, vou te assustar. É Halloween. Vamos lá! É Halloween, é Halloween, é hora de curtir. É Halloween, é Halloween, é Halloween, é hora de curtir. É Halloween. Travessuras ou doces, vou te assustar, é Halloween! Vamos mais rápido! É Halloween, é Halloween, é hora de curtir, é Halloween! Velocidade máxima! É Halloween, é Halloween, é hora de curtir, é Halloween! Travessuras ou doces, vou te assustar, é Halloween! Abracadabra! Com o toque da varinha mágica, a abóbora da Cinderela se transformou em carruagem! Sim, Crunch! Uma varinha mágica pode transformar uma abóbora em todos os tipos de coisas! Jena e Crunchy, abóbora mágica, sorrindo pra mim! Jena e Crunchy, abóbora mágica, é Halloween! Jena e Crunchy, abóbora mágica, sorrindo pra mim! Ótima ideia, Crunchy, vamos transformar a abóbora em uma carruagem mágica! Abracabóbora! Transforme-se em uma carruagem Vou por viva Que a rainha das cócegas e dos abraços Transforme você em uma carruagem dourada Esquece, Crunchy Nossa bálbora não deve ter orelhas Não, esse não é o problema, Tina Só porque você tem uma varinha mágica Não significa que você tem poderes mágicos Olha papai, estamos brincando de cinterela Eu sou a princesa e o Crunchy é o cavalo Ah, pobre Crunchy Que tal fazermos uma poção mágica com essa linda abóbora? Sim, tem tantas coisas que podemos transformá-la Então, o que Jenna vai fazer? Jenna e Crunchy Abóbora mágica Rindo pra mim Jenna e Crunchy Abóbora mágica Halloween Pra abóbora ser mágica Precisamos dar a ela também olhos e boca Sim, muito bem Crunchy E duas orelhas pra que ela possa nos ouvir Muito bem Agora vou precisar de um caldeirão cheio de água fria Uau Uma verdadeira abóbora de Halloween Ah, como as ervas pra terminar nossa poção mágica O que você acha que a abóbora mágica vai fazer, Crunchy? Me transformar em uma princesa? Ou te dar super músculos? Uma grande aranha tornará a poção da abóbora ainda mais mágica Não, não As crianças ficam muito melhor quando são deixadas sozinhas com a natureza Jenna e Crunchy 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 Essa sopa está com cheiro tão bom! É hora da sopa de abóbora mágica Até pra você, Binho Bom apetite Um brinde à magia da amizade Jenna e Crunchy A abóbora mágica Sorrindo pra mim Jenna e Crunchy A abóbora mágica Sorrindo pra mim Hum Jenna e Crunchy A abóbora mágica É Halloween É Halloween Hum Hum Escravos de Jô Jogavam caxanga Tira a volta De José Pereira Fica Fazem zigue-zigue-zá Esclavos de Jô Jogavam caxanga Tira a volta De José Pereira Fica Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Tira a volta Tira a volta Quando acabar, eu vou gritar Pronta ou não, aí vou eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronta ou não, aí vou eu Onde se escondeu? Não, não tá aqui Não, peraí Te achei Minha vez agora Ok Você vai se esconder Com pata dez sem espiar Quando acabar, eu vou gritar Pronto ou não, aí vou eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto ou não, aí vou eu Cadê você? Ah, não tá aqui Talvez... Não Já sei Te achei Ah, puxa Ei, vocês podem procurar a gente Ok Prontos? Vocês vão se esconder Conto até dez sem espiar Quando acabar, eu vou gritar Quando acabar, eu vou gritar Prontos ou não, aí vou eu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Prontos ou não, aí vou eu Então, onde vamos procurar? Hum Não sei se vamos achar eles Não Não sei mesmo onde estão Não conseguimos achá-los Nunca vamos achá-los Estamos aqui Ah, uau, vocês são bons demais nisso Vamos chamar a mãe e o pai Pra brincarem com a gente É, vai ser divertido Prontos ou não, aí vamos nós Espaço sideral É tão sensacional Seus planetas são arte Como Vênus e Marte Se quiser ir pra lá Com carro não vai dar Tem que ir de nave E o céu cruzar Espaço sideral É lindo de olhar Vejo os asteroides, todos a girar Tantas galáxias e buracos negros Luas fantásticas, é tudo que eu vejo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero descobrir, há mundos por aí Talvez haja um lugar onde possamos viver sim Com alienígenas que são muito legais E aventuras radicais em naves espaciais Espacial é tão sensacional Seus planetas são arte, como Vênus e Marte Se quiser ir pra lá, com carro não vai dar Tem que ir de nave e o céu cruzar Oh, 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 oh Canção de Nina Lá bem do alto O vento a soprar Balança o berço Se o galho quebrar E o berço cair Mamãe vai pegar Com o berço e tudo Dorme, bebê Bonito e tranquilo Mamãe está aqui Sentada ao lado Pra um lado e pro outro O berço balança Dorme, bebê E canta, mamãe Canção de Nina Não tenha medo Não vai se importar Baby, a mãe tá pertinho Pequenos dedinhos Os olhos fechados Agora eu durmo até o amanhecer Canção de Nina Lá bem do alto O vento a soprar Balança o berço Se o galho quebrar E o berço cair Mamãe vai pegar Com o berço e tudo